economize gás, faça seu almoço completo em 20 minutos em uma panela de pressão vou começar acrescentando um pouco de óleo uma cebola picada quatro dentes de alho triturados vamos misturar e deixar até começar a dourar em seguida irei adicionar 300 gramas de bacon picado e um gombo de calabresa se você preferir pode acrescentar outro tipo de carne pimenta do reino a quantidade fica a gosto vou adicionar uma colher de chá de páprica defumada e 250 gramas de feijão pessoal aconselho deixar esse feijão de molho de um dia para o outro ou no mínimo seis horas e vamos adicionar água agora até cobrir é importante adicionar bastante água pessoal porque a gente ainda vai adicionar o nosso arroz é só dar uma leve mexida irei também adicionar um pouco de sal a quantidade fica a gosto se você preferir pode adicionar depois depois e vamos tampar e vamos deixar até pegar pressão por 18 minutos após esse tempo é só abrir vamos misturar um pouco e adicionar uma xícara e meia de arroz se você quiser um pouco mais com caldo é só adicionar um pouco mais de água porque essa água aí vai secar quase por completo e vamos tampar e deixar por mais dois minutos após pegar pressão e olha só pessoal como fica nosso arroz e feijão com carne e fica incrível sinceramente não tem como resistir faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar uma receitinha super rápida fácil e super deliciosa e lembrando pessoal se você quiser com um pouco mais de caldo um pouco mais molhado é só colocar um pouco mais de água antes de colocar o arroz e também o feijão deixar de molho por no mínimo seis horas para ele ficar bem macio e eu espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha aquele forte abraço até a próxima e valeu e valeu